Música Mano Tirisa é muito malvado, te pega na mata e tacar com o desão Vem paparão, vem paparão Na onda da bala desce com a buceta, tu fica tranquila na onda do balão Vem mulher, vem mulher, vem paparão Não vai foder na mata, hoje não vai ter colchão Bota em JPA pra fazer pro sexo pão Tirisa que te catuca na onda do balão Quando eu chamar tu vem, quando eu chamar tu bota Quando eu chamar tu vem, quando eu chamar tu bota Só troca e aplica, que a plica na buceta é a quadrilha do tiris Te come na pele que te deixa de barriga Quando eu chamar tu vem, quando eu chamar tu bota Quando eu chamar tu vem, quando eu chamar tu bota Vem mulher, vem paparão Lucas famosinho no YouTube, é outra parada, entendeu? Quando eu chamar, tu brota Mano, Tirisa é muito malvado, te pega na mata e taca com o desão Vem paparão, vem paparão Na onda da bala desce, caboceta, tu fica tranquila na onda do balão Vem mulher, vem mulher, vem paparão Não vai fuder na mata, hoje não vai ter colchão Brota em JPA pra fazer pro sexo pão Tirisa que te caduca na onda do balão Quando eu chamar, tu vem, quando eu chamar, tu brota Quando eu chamar, tu vem, quando eu chamar, tu brota Vem Só troca e aplica Que aplica na buceta é a quadrilha do Tirissa Te come na pele que te deixa de barriga Quando eu chamar, tu vem Quando eu chamar, tu brota Quando eu chamar, tu vem Quando eu chamar, tu brota Vem mulher, vem paparão Quando eu chamar tu paco